Ousadia na BR-376 entre Curitiba e Joinville. Ladrões atacam três ônibus e roubam 150 sacoleiros que vinham de Porto Alegre. Mais dois arrombamentos. Onda de assaltos no bairro Jardim das Américas continua assustando os moradores. Revitalização. Lagos do passeio público estão sendo esvaziados para passar por um processo de limpeza. Em definição, motoristas e representantes da Prefeitura discutem a regulamentação do aplicativo de transporte individual em Londrina. E ainda termina hoje o prazo para o cadastro de crianças que não estudam no CEMEIS ainda e nas escolas municipais de Curitiba. Isso e muito mais a partir de agora no Bande Cidade, primeira edição. Uma excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui à nossa redação. Começamos com imagens ao vivo aqui de Curitiba, 15 graus neste momento. Essas imagens são da Avenida Iguaçu, ao vivo. Uma máxima de 19 está prevista para hoje aqui na capital paranaense. Tempo nublado. Três ônibus com 150 sacoleiros foram alvos de bandidos no município de Tijucas do Sul, que fica na região metropolitana de Curitiba ontem à noite. Eles simularam uma pane elétrica em um veículo e acionaram um caminhão guincho. Na chegada do socorro, o guincho foi tomado em sequestro e usado para bloquear a rodovia. Quando os ônibus de sacoleiros se aproximaram, eles foram obrigados, é claro, a reduzir e foram recebidos a tiros. O motorista de um dos ônibus foi atingido por dois disparos e um passageiro levou um tiro de raspão. O segurança particular, que fazia a escolta dos ônibus, sofreu lesões na cabeça devido a coronhadas. Foi rendido. Todos os feridos foram socorridos no posto de pedágio de São José dos Pinhais. Foram 150 sacoleiros, então, que saíram de Porto Alegre para fazer compras em São Paulo e informaram aos policiais que tiveram grandes prejuízos. O que chama a atenção nesse crime é a semelhança com os crimes praticados a carros fortes na região de Curitiba. Mais detalhes você acompanha no Brasil Urgente de hoje e também no Ban de Cidade 2ª edição. Por falar em violência, onda de assaltos no bairro Jardim das Américas não para. Ontem foram mais duas casas arrombadas e a gente foi até lá para ouvir a população. Na parede ficou somente o suporte da televisão. A casa da dona Leonilda foi invadida no meio da tarde. Ela mora no Jardim das Américas, um dos bairros campeões de furtos e roubos em Curitiba. A porta estava encostada, estava aberta, estourada, né? Eles estouraram a porta, tudo quebrado, tudo revirado dentro de casa. Eu já via, a televisão não estava, o frigobar não estava, a micro-onda não estava. Fui olhando assim, não dei. Eletrodoméstico eles levaram bastante. Aí subia as escadas lá, estava aquela bagunça, né? Que levaram roupas, levaram joias. No armário sobraram somente algumas garrafas de vinho. O espaço que hoje está vazio ainda tinha um frigobar e um micro-ondas. Mas foi no segundo andar que foi contabilizado o maior prejuízo, inclusive sentimental. O guarda-roupa foi todo revirado. E as joias que foram presentes do marido já falecido também foram levadas. A casa da dona Leomilda tem portão alto, alarme e até cerca elétrica. O prejuízo com arrombamento foi em torno de 50 mil reais. Mas parece que não é novidade. Aqui bem do lado da casa dela tem esta placa. Área protegida sendo monitorada 24 horas. Praticamente todos por aqui já foram visitados pelos criminosos. Hoje o sentimento de morar na casa onde sempre sonhou se transformou em pesadelo. A confiança em conseguir o que foi levado já é remota. O que esta aposentada mais deseja é não passar por isso outra vez. É uma impotência, um sentimento de impotência muito grande. Não tem explicação, não tem palavra para descrever essa tristeza que invade a gente, sabe? Tantos impostos que a gente paga, tanto descaso que a gente vê. E a gente não tem uma segurança nem para ir, nem para vir, nem para estar dentro de casa. Não tem segurança nenhuma. Complicadíssima essa situação no Jardim das Américas e não é somente lá. Então você que está tendo problemas no seu bairro, mande para a gente uma mensagem lá no Facebook. Você pode assistir o Bande Cidade de lá e também mandar uma mensagem na nossa página. Procure lá. Bande Curitiba e mande a sua reclamação, a sua necessidade que a gente vai atender também e ouvir os moradores. E cobrar, é claro, Polícia Militar, Governo do Estado e Prefeitura. Termina hoje o prazo para o cadastro das crianças que ainda não estudam nos CEMEIs e escolas municipais aqui de Curitiba. É por isso que a Solange Berezuque nos traz mais informações sobre o assunto aqui. O cadastro é para crianças que serão matriculadas no pré ou no primeiro ano em 2018 e até agora quase 6.900 já estão no sistema da Prefeitura. Quem vai explicar para a gente como é que os pais devem fazer esse cadastro é a Elisângela Mantaguti, que é da Secretaria de Educação. Elisângela, qual é o primeiro passo? É acessar o site da Prefeitura? Isso mesmo. O site é o www.cidadedoconhecimento.org.br. Logo que a família acessa esse site, tem um banner escrito Cadastro Escolar. E aí a família clica no banner e segue as orientações. Agora também vai escolher algumas unidades, escolas ou CEMEIs, que ficam mais perto da casa da criança, né? Isso também deve ser indicado pelo pai? Isso mesmo. E aí é importante que a família veja os nomes das instituições que ela tem interesse e que ficam perto da casa dela. Porque algumas instituições nossas têm nomes parecidos e pode haver algum tipo de confusão. Então é bom fazer uma listinha antes, deixar essa listinha ao lado ali do computador, que daí não erra na hora de preencher o nome das unidades. E a família pode escolher até três unidades. Agora, e se a família não sabe quais as unidades, ou pelo menos só conhece uma perto de casa e não conhece as outras, como é que ela faz? O site, o sistema vai indicar o local das unidades. Então ela pode clicar e vai indicar. Um outro jeito também de conhecer unidades que ficam próximas à sua casa é no núcleo regional de educação, na Rua da Cidadania. Então a família pode ir até a Rua da Cidadania, que aí lá o nosso servidor vai apontar quais lugares que ficam próximos à casa daquela família. Agora é importante lembrar que o cadastro não é a matrícula. Às vezes o pai faz o cadastro, fica tranquilo achando que está tudo resolvido, a criança está matriculada. Não está, são coisas diferentes. Isso mesmo. Então esse momento do cadastro, inclusive, a apresentação de documentos nem existe, porque ela é toda online. Então depois vai ser necessário apresentar todos os documentos da criança e da família. Então lá em outubro, quando saiu o resultado, a família vai ter que juntar os documentos pessoais, as cópias dos documentos pessoais dela e da criança e a unidade para a qual ela foi selecionada e efetuar a matrícula. Obrigada pelas informações. Solange Berezuque para o Bande Cidade. Todas as informações então para vocês, quem ainda não está no ensino municipal, quem precisa se cadastrar. Vamos para um rápido intervalo, mas na sequência você vai ver. Paraná tem o quinto estado mais populoso do Brasil. Saíram novos dados do IBGE. E mais, aplicativo de transporte individual ainda não está regulamentado em Londrina. E você vai entender como está essa situação por lá. Estamos de volta e com imagens ao vivo da Avenida Marechal Floriano Peixoto, ali no bairro Rebouças. 15 graus agora, uma máxima de 19 prevista para hoje. Que diferença, né? Ontem era 31 a máxima. O projeto que regulamenta o transporte por aplicativo, como o Uber e o Cabify, por exemplo, deve ser concluído no final de outubro em Londrina. Os motoristas aceitaram pagar as taxas para a prefeitura, mas descartaram o enquadramento como microempreendedores individuais. Olha só essa polêmica e como deve ficar por lá, aqui na tela. Esta é a quarta reunião para tentar um acordo. Uma equipe da Secretaria de Fazenda veio discutir com motoristas de Uber uma alternativa para que eles possam regularizar a atividade no município. Eles aceitam pagar as taxas da CMTU, que custam R$ 42,00 por ano para a vistoria, mais R$ 221,00 de licença para rodar. Mas muitos não querem abrir a empresa como microempreendedor individual. Como se trata de um serviço esporádico, né? Que não é uma coisa constante, nós estamos debatendo isso junto com os motoristas, né? E a grande maioria optou por ser autônomo mesmo, porque não convém nós termos uma empresa aberta para esse fim. Para que o transporte de passageiros por aplicativo seja regulamentado em Londrina, os motoristas terão que pagar ISS ao município, que é um imposto sobre serviço. Foram oferecidas duas alternativas que poderão ser escolhidas individualmente, de acordo com a necessidade de cada profissional. Ou abrindo um MEI, que é um microempreendedor individual, ou ele pode se cadastrar como motorista autônomo, tá? Aí seria mediante CBO, mas ele pode fazer o cadastramento como pessoa física no CPF dele. Autônomos pagam ao município R$ 160,00 por ano de ISS, aproximadamente. É uma opção para quem já tem outra atividade profissional ou já é aposentado. O cadastro como microempreendedor individual soma ISS e Previdência, o INSS. Gera um custo mensal de aproximadamente R$ 50,00. É melhor para quem exerce apenas a profissão de motorista. Agora o projeto de lei que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativo volta para a tramitação na Câmara. Deve passar por três comissões e a previsão é que entre em votação até outubro. Acredito que a gente deve ter ainda, pelo menos, uma última reunião, uma última leitura do projeto, fazer as revisões que nós estamos colocando hoje no projeto, para então o projeto ir novamente a tramitação na Câmara. Que coisa, né? Só para citar um exemplo do que acontece. Hoje, por exemplo, ia vir de ônibus aqui para a Band, mas de repente você acorda e tem uma mensagem lá que é um aplicativo de motoristas particulares com 100% de desconto, ou seja, você anda de graça. Então, se a Prefeitura de Curitiba, a URBs e as empresas não se espertarem, vão perder cada vez mais. Daí você vai escolher, você vai ficar esperando o ônibus no ponto e vir para o trabalho ou você vai chamar pelo aplicativo, descer na tua casa, pegar um carro particular e vir até a porta do teu trabalho de graça. Então, ou a Prefeitura age de forma inteligente ou vai perder cada vez mais passageiros para o transporte popular e para outros meios. É algo realmente complicado. Todo mundo tem que se espertar, porque o tempo está passando, os aplicativos estão avançando e a Prefeitura, a URBs e as empresas de transporte estão ficando cada vez mais para trás. Por falar em população, foi divulgada a estimativa da população residente nos 5.570 municípios brasileiros. A estimativa é de que o Brasil tem uma população de cerca de 207 milhões de habitantes. O estado do Paraná ficou como o quinto mais populoso, com mais de 11 milhões de habitantes. Os detalhes agora o Bruno Henrique nos traz. 1.908.359. Esta é a quantidade de moradores de Curitiba divulgada pelo IBGE. A cidade continua como a oitava capital mais populosa do país. O crescimento de Curitiba, comparado com o ano anterior, teve uma variação de 0,75 na população. Já era esperado esse número. Agora ultrapassamos a casa de 1.900.000. Continuamos sendo a maior cidade da região sul do Brasil. Os dados fazem parte das estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2017. Ainda de acordo com a pesquisa, a maioria dos municípios, 68%, tem até 20 mil habitantes. Segundo o IBGE, esses municípios menores tendem a perder população para o maior dinamismo econômico. Por isso, temos poucas cidades com muitos habitantes e muitas cidades com poucos habitantes. Embora os fluxos migratórios tenham perdido força, os municípios ao redor dos grandes centros têm aumentado o seu contingente populacional. O estado do Paraná ficou como o quinto mais populoso e já tem 11.320.000 habitantes, ficando atrás do estado gaúcho com uma diferença pequena de 2.003 habitantes. De acordo com o IBGE, o Paraná aumenta uma pessoa na sua população a cada 7 minutos e 2 segundos. A cada dia, a população aumenta em mais de 205 pessoas. Os maiores índices estão para a região metropolitana. O crescimento de 0,97% fica acima da média nacional. Isso tem a ver com um pequeno residual de pessoas que ainda estão vindo para os municípios da região metropolitana em busca de trabalho e isso faz com que a taxa de crescimento projetada para esses municípios da região metropolitana seja maior. Até porque os imóveis nessas regiões são mais baratos, tanto para alocação e para aquisição. As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Estão aí as últimas informações sobre a população do nosso estado. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, você vai ver. Deputados aprovam um projeto com medidas que vão mexer com a vida dos policiais militares de todo o estado. Rapidinho. Vamos sair daí. Estamos de volta e com imagens da Avenida das Torres. Temos 15 graus neste momento. Movimento tranquilo no sentido centro de Curitiba. Agora abriu o sinaleiro. Movimento mais intenso no sentido aeroporto, do lado esquerdo da sua tela. Deputados aprovaram um projeto com várias medidas que vão principalmente mexer com a vida dos policiais militares aqui do Paraná. As discussões sobre a segurança pública foram em duas sessões da Assembleia Legislativa. E a Daiane Figueiró nos traz as informações. A principal mudança é a compra da folga dos PMs. Ou seja, o estado vai pagar uma diária por atividade extrajornada. O que, segundo o governo, vai aumentar o efetivo nas ruas. O policial que aderir poderá ter ganho extra mensal de até R$ 2.050. Outra medida é a criação do chamado abono permanência, para evitar que os policiais se aposentem precocemente. Além disso, foi criado o Corpo de Policiais Militares Estaduais e Nativos, para atividades internas da PM. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, com 29 votos favoráveis. 14 deputados foram contrários. A liderança do governo diz que as medidas são para diminuir os custos e garantir os direitos da categoria. Na verdade, é para poder, de fato, ter mais policiamento. Então, se todas as medidas são medidas boas, são positivas, e aderem a essas medidas, quem quiser, é facultativo, ninguém é obrigado. Nenhum direito está sendo retirado, só está se criando um mecanismo para incentivar a permanência e, ao mesmo tempo, remunerar a questão do serviço extraordinário que possa ser feito. Pelas críticas da oposição, a proposta do governo é irregular, já que o estado vai legalizar o bico dos policiais. O governo está criando uma grande enganação com relação à segurança pública no que diz respeito aos servidores públicos, policiais, civis, militares e agentes penitenciários, e a própria população vai ter mais funcionários, que isso aí será voluntário. Será voluntário no primeiro momento. No segundo momento, eu não tenho a menor dúvida que acabará sendo quase que uma imposição do governo. O projeto recebeu emendas. Foi no intuito de trazer o abono permanência, que é concedido a partir dos 30 anos, já aos 25 anos, que é o momento em que o policial militar pode se aposentar proporcionalmente ao tempo de serviço prestado. A intenção do governo é economizar cerca de 33 milhões de reais com estas três propostas. O estado afirma que a adesão dos policiais militares será de forma voluntária. Pela polêmica do assunto, o projeto recebeu diversas emendas parlamentares e voltou para a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça. Está aí as informações da Assembleia. Vamos falar agora de outro assunto. Relógios, medalhas, moedas e até aparelhos de celular foram encontrados após o esvaziamento do primeiro dos três lagos do passeio público. Este processo faz parte de um trabalho de limpeza mais amplo. Vamos acompanhar. O esvaziamento do primeiro dos três lagos do passeio público já foi concluído. O processo faz parte do trabalho de limpeza finalizada recentemente. Mas esta é apenas a primeira etapa de serviços para revitalizar o primeiro parque da cidade, opção de lazer dos curitibanos na área central. Além do lodo, é encontrado diversos objetos, relógios, telefones celulares, balas de revólver, armas, facas. Quer dizer, é um local que as pessoas, as más pessoas utilizam para se desvencilharem de alguns objetos. No passeio público, os lagos foram construídos com a finalidade de conter a água das chuvas e evitar alagamentos. O volume total das três áreas chega a 11 mil metros cúbicos de água. Segundo a atual administração, o trabalho completo de limpeza e manutenção dos lagos aqui do passeio público não aconteciam há cerca de quatro anos. A limpeza começou pelo menor dos lagos, que já estava com uma quantidade de água abaixo da sua capacidade em razão da estiagem e das rachaduras do fundo e bordas. A água e os peixes foram levados para o segundo lago para que fosse possível retirar o lodo, sedimentos e lixo. A próxima etapa é a obra civil para o conserto das rachaduras. As árvores no entorno recebem serviços de podas e as pontes estão sendo limpas e impermeabilizadas. Nesta semana, começa o esvaziamento do segundo lago e a previsão é de que cerca de dois meses todo o trabalho seja finalizado. Estamos procurando trabalhar em todos os lugares da cidade, resgatando esses espaços para a população. Está aí realmente o passeio público, fica um parque no centro de Curitiba e todos se lembram como era gostoso no passeio público antigamente. Andar de pedalinho, ver os próprios animais. Hoje em dia é algo bastante complicado. Há poucos dias tivemos o relato aqui de pessoas que foram ao passeio público e definiram em uma única palavra. Abandono. Com essa ação de limpeza do lago e também com as outras ações que estão sendo tomadas ali, dá para a gente acreditar que ele voltará a ser um parque que pode ser frequentado e bastante atrativo. Obrigado. Obrigado.